Música Paz e bênçãos de Deus, irmão e irmã, que alegria estar aqui com você. Peço licença para entrar aqui no seu ambiente, na sua casa, para que, através da TV Mais, nós possamos meditar a palavra de Jesus. Jesus quer abençoar você, seu lar, sua família. Especialmente você, meu irmão, se está doente, se está aí nos assistindo, do seu leito, da sua dor, da sua tristeza, coragem. Vamos ouvir o que o Evangelho nos diz hoje, o Evangelho de João, capítulo 13. Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente, em verdade, em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber o que falavam. Reclinando-se esse mesmo discípulo, sobre o peito de Jesus, interrogou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pão embebido, no molho. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Palavra da salvação. Veja bem a dinâmica da traição que esse discípulo faz com Jesus. Como é duro a traição na vida das pessoas. É uma experiência muito difícil e para Jesus também foi. Então, Jesus revela que será traído. E os discípulos ficam alvoroçados. Quem será que vai trair o mestre? Então, nós vemos que Judas, ele traz Jesus de um modo trágico, irreversível. Pedro também traiu Jesus, dizendo que não conhecia ele, ficando longe, fugindo. Mas, nós vemos que a traição de Pedro é fruto do medo. Uma coisa muito humana, medo de ser preso também. Mas, Judas não, é uma decisão pensada, arquitetada e executada com frieza. Então, Jesus é abandonado até pelos seus que não se comprometem com ele. Hoje também, muitas vezes, diante das dificuldades que sentimos para praticar o que é bom, aquilo que é o ensinamento de Jesus, muitos o abandonam, deixam de lado. Não vou mexer com isso, isso é complicado, isso é difícil. Com coisa que o abandono da verdade e a vida na mentira fosse fácil, não é também. Por isso, a escolha que cada um de nós devemos fazer, sofrer por ser ruim ou sofrer por ser bom, que é um sofrimento que redime, que dá fruto e que vale a pena. Que o Senhor nos livre das traições, de trair a sua palavra, de trair a nossa consciência. Porque também tem resta, a nossa consciência nos manda fazer coisas boas, nos pede coisas boas. E nós, quantas e quantas vezes, vamos contra a nossa consciência. Abafamos a nossa consciência, de forma que ela não tem mais força nenhuma na nossa vida. E isso nos arruina. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, volte para nós a sua face e nos dê a paz tão almejada. Uma boa semana santa a você, meu irmão, minha irmã. Paz e alegria no Senhor. Amém.